Uma Pomba de Alvura De Andorinha Quem sabe se eras tu que disfarçada Vieste ver-me com saudades minhas E aquela tota e negra que ao sol posto Chilreia no beiral do meu telhado Virá saber se eu ando bem disposto Ou trazer-me em teu nome algum recado Esta saudade mais ninguém sabe Só tu e eu Esta saudade mais ninguém sabe Só tu e eu E quem sabe se tu à mesma hora Sentada num dos bancos do jardim Vendo passar um vulto estrada fora Supões que estás olhando para mim Como este pobre coração divaga Já tão cansado de bater por ti Mas espera, pois só passos na zinhaga Deixa-me ver se és tu que vens aí Esta saudade mais ninguém sabe Esta saudade mais ninguém sabe Só tu e eu Esta saudade mais ninguém sabe Só tu e eu Só tu e eu Esta saudade mais ninguém sabe Só tu e eu Só tu e eu Tchau 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 Tchau